Bem-vindos ao Bulldog Nerd! A gente foi conferir a coletânea SEGA Genesis Classics, então aqui no Bulldog Nerd vamos fazer uma análise dessa coletânea. Fica ligado aí! Bom, e essa coletânea foi lançada no dia 29 de maio, né? E foi lançada para Playstation 4, Xbox One e PC. E conta com mais de 50 games do Mega Drive, um console bem clássico. Bom, esse vídeo vai especialmente para o inscrito Jeff Góes, que nos pediu para fazer uma análise dessa coletânea, né? Um abraço, Jeff! Bom, vamos lá para o gameplay e se liga aí que no final do vídeo a gente vai dar nota para essa coletânea. Vamos lá! Então tá, galera, vamos curtir aqui a coletânea SEGA Genesis Classics. Mais um dia de nostalgia para a gente. Eu estou super animado que Mega Drive foi um dos consoles da minha infância, né? Então tem muito jogo aqui que marcou a minha infância. Eu estou louco para jogar de novo. Já gostei do menu, ó. A gente tem um menu que parece um quarto dos anos 90, né? É muito! TV de tubo. Quem é que aí tinha TV de tubo? É, olha ali o detalhe telefone fixo ainda daqueles antigos. Vamos dar uma olhadinha aqui o que tem na nossa biblioteca de games. Olha, tem muita coisa aqui nessa coletânea, viu? São mais de 50 games. Vamos ter material aqui para curtir juntos, hein, pessoal? O que a gente escolhe aqui primeiro? Sonic! Please! Ó, a Gabi já quis começar com o Sonic, né? Claro, né? Galera, então vamos começar aqui com o Sonic 2, né? O clássico dos clássicos, né? Tem algumas versões do Mega Drive para quem comprou naquela época que já vinha com o Sonic na caixa, né? Eu mesmo estou com o meu aqui ainda, ó. Vamos botar nosso cartucho, né? Sega! Olha que clássico. Bons tempos da rivalidade entre Sega e Nintendo, hein? Ah, isso aqui é nostalgia demais aí, pessoal. Eu sei que tem muita gente aí que passou a infância e adolescência jogando o Sonic 2, hein? Vamos lá então, galera. Fase 1 do Sonic 2 aqui. Nossa, que saudade desse jogo, caramba! Bons tempos jogando isso aqui. Eu curto demais esse jogo, viu? Olha, bons tempos. Fazer até competição por pontos aqui com a turma. Aquelas Game Nights ali, que aí conseguia fazer as fases mais rápido. Nossa, é muito frenético o Sonic. É muita nostalgia. Opa, já liberou a fase bônus. Feitou. A pessoa chega a ficar até meio tonta, nem tá tão acostumada mais com um jogo tão ligeiro. É. Isso aqui, se a gente conseguir pegar, chegar até o final dessa fase bônus, a gente vai conseguir uma das esmeraldas, né? E olha essa música. É a nostalgia demais. Aí a gente precisa de 40 argolas pra conseguir chegar na segunda parte da fase bônus. Só falta mais uma. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fechou. Beleza, vai ter a mãozinha. Ah, me lembro da mãozinha. Vamos garantir, porque... Olha aí, olha aí. Aê! Primeira esmeralda, hein, galera? Não sei se o pessoal que jogou aí lembra o que acontece se a gente pegar todas as esmeraldas, mas a gente vira o Super Sonic dourado, chefão. Eita! Quem lembra? Olha o Doutor Robotnik. Pode vir, então. Não tem problema, não. E aí? Vai comigo. Cadê a energia dele? Aqui, é. Cadê a energia dele? Eita, que corajosinho. Olha! Aí, ó. Vamos matar ele? Não, agora não. Vamos salvar os bichinhos, então. Eita, ó. Eita, ó. Eita, ó. Eita, ó. Eita, ó. Cara, eu ainda me lembro, até hoje, do visual e do layout dessas fases, né? Eu consigo lembrar do que a gente tem que fazer na maior parte da fase. Eita. É, mais ou menos. É. É muito franético, Sônia. Muito, muito. Eu fico até meio uou, uou, uou. Espera. Que que é isso, essa geleca? E foi. Uhul. É. Então tá, galera. Vamos curtir aqui, então. Toe, Junk e Earl. Esse game era muito legal. Alguns aí devem lembrar, né? Eu curti demais. E esse eu lembro também. Vamos, Guia. É muito fera. De 91 esse game. Então tá, nesse game, a nave deles cai no planeta maluco, né? E a gente vai ter que arranjar os pedaços da nave. Porque ela se despedaça toda, né? Então em cada mundo a gente vai ter que conseguir um pedaço da nave aqui. Vamos lá, ó. Figura, né? Esse é o nosso mapa. A gente pode andar rápido, devagar. E temos aqui alguns itens, né? E nessa mitologia aqui, né? É muito comédia esse jogo. E tinha um macete nesse primeiro mundo aqui. Se a gente conseguir um item especial, tem uma ilha secreta aqui nesse primeiro andar. Ali embaixo tem o número 1, né? Que é como se fosse o primeiro andar nesse planeta. Ó a maluquice. Uhum. Vamos subir no elevador do planeta. Ó a doideira. Lembra quase? A música é meio maluco no pedaço. É. Tem uma pegada meio Fresh Prince, né? Uhum. Legal. Vamos, rapaz. Vamos usar um item então, né? Ó, agora a gente pode coer. A gente pode pegar mais itens, mas vamos pro terceiro andar, porque aqui pelo visto não tem nenhum pedaço de nave, né? Eu curtia demais essas musiquinhas lá. Uhum. Olha ele dançando o ula. A Havaiana tem o poder da sedução. Olha que palhaçada. Ó, tá tocando o telefone. Onde é que tá o telefone? Vamos achar o telefone. Aqui. É. O telefone revelou como as partes do mapa aqui. Olha aqui onde a gente saiu. Embarca um diabinho cuidando da porta. O que que faz isso aqui? Ah, esse item é horrível. Aí sim ralou com o bichinho. Ó a dica. Tem um pedaço da nave aqui. Ah, esse é pra distrair os outros. Uhum. E só tem mais um. Meu Deus. Tem uns itens que é só pela zoeira, né? Porque eles só nos atrapalham. Olha isso. Onde é que tu tá indo? Galera, vamos curtir então Alex Kidd. Esse é clássico demais, hein? Quem que não lembra de jogar Alex Kidd? A galera que tem o Mega Drive é demais, né? Legal, pegar outro baú. Epa. Tu vê, esse aí tem uma cara de jogo muito antigo, né? Meio tosquinho, assim. Tá. As morelas. Vamos nessa. Tá chateado, ó. Olha a marmota. Vamos nessa. Vai aqui. Aí. As morelas. Ó, tá aqui. Ó, tá aqui. Galera, vamos aqui, ó. Vamos botar o nosso cartucho do Altered Beast. Uhul. Esse é um dos mais clássicos de Mega Drive. Eu acho difícil alguém ter jogado Mega Drive e não ter jogado esse game aqui. Vamos lá então, guerrear. Uhum. Aí. Vocês acham que ele tá forte, né? Daqui a pouco vocês vão ver que ele é forte. É difícil. E quem que isso é? Mortos vivos, isso aí? É, mortos vivos. Aqui a jogabilidade é complicada. Não vai. É, mas ele deita, chuta, soqueia, faz de tudo. Faz de um tudo. Aqui, 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 aqui. É, nóis. Rasgou a blusa? Rasgou a blusa. Ficou sexy. Cara ele agora. Vamos. Cara o fortão agora. Ó, tá só de cuequinha agora. Jesus, o que que vai rolar a seguir? Quando ele perder a tanguinha? Não, aqui é o mão da porra. Eeeeee. Eeeeee. Nossa senhora. Aqui é fúria. O que que foi isso? Virou um lobisomem. Welcome to your duma. Welcome to your duma. Bem linda a sua perdição. Que horror, ele fica jogando as caras dele em cima. É, fica jogando as caras. Vamos lá. Aê. Galera, esse aqui é muito divertido esse jogo. Bonanza Bros. Galera, esse jogo é muito bom. Eu acho que eu loguei na locadora aqui umas 15 vezes. Aí, a gente tá estudando o nosso plano. Porque a gente tem que fazer um mega salto. Ó o que que a gente tem que roubar ali, ó. Vamos lá. Aqui tem um. Olha, já é. Olha, ele já esmagou com a porta. Vamos nessa. Vamos fugir com o roubo. Uhul. Ó, mansão do milionário agora, hein. Ah, eu não acredito que tu vai fugir com... Como é que é o nome disso? Tiroleso. Tiroleso. Olha ali, aquele feirado nós já era, hein. Uhul. É nóis. Galera, vamos aqui no Comic Zone. A galera que curte quadrinhos vai curtir esse game aqui, hein. Aí, olha que fera. Vai pegar nossos itens. Cada trecho é uma página. Nossa, mas não lembra desse game. E aqui, ó. Nossa, muito legal. O esquema de luta é fera, ó. Bah, bem Street Fighter, né. É. Tem uma pegada beat em up aqui, fera. E aí, a gente escolhe pra onde é que a gente vai. Vamos embora. Nossa, achei essa ideia muito boa. Legal, né. Essa fase aí tá me lembrando de Tertarugas Ninjas. É. Ah, e tá mesmo com esses caras com... No esgoto. Um lenço no rosto também. É. Ou ninja. Esse aqui é outro clássico de Mega Drive, ó. The Cap Attack. É muito legal esse jogo, hein. Pra quem curte game de plataforma aqui, ó. Vamos dar uma conferida e vocês vão ver. Ah, gente, é esse bichinho aí. Esse bicho estranho. Meio coquinha. É, gente, aqui, ó. Ó, a gente tá com a cabeça agora. Nossa. Esse game é doido demais. Que bizarro. Aí, pegamos os nossos itens. You, you, you. Aqui, ó. Nada pra enxergar as plataformas aqui. Patolino. Pessoal acostumado aí com gráfico que discute se é 4K, 60 FPS e tal aqui, ó. Nessa época era isso aqui o gráfico, ó. Era o que tinha. E era a diversão, viu. Ele dá uma escorregadinha, ó. Aqui, ó. Chega a dar tonta de tanta informação. Galera, outro clássico aqui, ó. Golden Axe 2. Na coletânea aqui tem o Golden Axe 1, 2 e 3. Vamos conferir aqui o 2. Tem aqui, ó. Cartuchinho velhinho aqui, como vocês podem ver, ó. Já tá aqui, ó. Firme e forte. Aguentando até mordidas de Bulldog. Vamos aqui com o anão. Vamos com o Gimli. Claro, óbvio. Já começamos lá no especial. Pra já gastar. Já gastar onde não precisa. Vamos lá. Aqui é também pra galera que curte o beat'em up. Chegou estressado do trabalho, estressado do colégio, beat'em up. Resolve todos os nossos problemas. Tem uma pegada meio caverna do dragão, né? Esse aqui era o seguinte. A gente ganhou um pontinho pro nosso especial. Então a gente já pode ir o especial mais básico. Se a gente pegar outro, a gente pode dar o especial de nível 2. Aquele ali lembra o Moon-Haw. Vamos dar o especial, então. Vamos lá com o nosso bichinho. Vai, ainda roubou o bichinho, o dinossauro? O que é isso? Aí, já vamos dar outro especial com o Pedrinha Menor. Pra acabar com essa palhaçada aqui. Acabou com a raça dos camponeses também. Que tão ali passando pacificamente. Olha. Olha, mas o que aquele urso ali atrás que sexy? Com aquela tanga verde. Com a tanguinha. Que é a balada. Olha aí. Tem que bater neles pra pegar esses esqueminhas aqui, ó. Eles tentam nos roubar a noite e a gente rouba deles. Pessoal, vamos curtir aqui então agora um Kid Chameleon. Eu sei que pouca gente virou esse jogo que tem muita fase nesse aqui, viu? Wild Side. Olha, a lembrança que eu tenho é que tem muita fase. Aqui é a jogabilidade desse que é mais tosquinha, né? Ele desliza. Tá. Vemos mais tempo que... Meio estilo Mario, né? Olha aí. Nosso primeiro. War! Ficou mais fortinho. É, agora a gente fica pesadão. Aqui, ó. Agora com o nosso peso, ó. Nossa. A gente bate na geleca e vai alto. Aqui a gente tem que cuidar que agora a gente quebra a caixa por baixo. Ah, é. Pelo peso. Agora a gente tem o samurai. Ó. Bate, médico. Essa ilha é bem mais leve, menos rápido. Tem que dar uma corrida aqui pra poder alcançar os lá de cima. Opa. Foi quase. Ó. Vida. Aqui, ó. Essas eram as legais, ó. Tudo fechadinho. Achamos que eram quase os labirintos, viu? Ó. Olha! Que revolts. Agora, olha o ataque desse aqui, ó. Ah, ele dá a cabeçada. Nossa, um bebê. Galera, esse aqui é pra quem curte RPG. Um RPG de primeira naquela época, viu? Fantasy Star 2. Uhul. E olha que legal. Eu me lembro que na época que eu joguei esse game, ele tava localizado em português brasileiro. Infelizmente, aqui, ó. A versão que a gente tem aqui na coletânea é em inglês, né? Então, tá. Ela vai com a gente, né? Galera, agora temos aqui, ó. A nossa party. Bem festiva, ela. A gente vai ter que enfrentar os monstros aqui, né? Mosquito. É. Vamos lá, então. Epa. Vamos atacar o mosquito do meio, então. É por turno, os bagulho. Então, minha filha, ataca. Tá, vamos usar estratégia. Vamos usar... Foi, que é o nosso ataque. E... Amei. E atacar o normal. Não. Aí, usamos a magia Foi. É um bom nome de magia, né? Foi. Foi. Ih, estamos quase morrendo. Não. Ataca. Galera, aqui, ó. Temos Streets of Rage 1, 2 e 3. É um mais clássico que o outro, né? Então, não sei nem por qual começar aqui. Vamos jogar o Streets of Rage 2. O jogo rei dos beat'em ups. E aí, dá pra escolher o mag. Óbvio que eu vou ser a Blaze. Ela é bem equilibrada em tudo, né? Tem duas estrelas em tudo. E as músicas desse game são muito boas, né? Vamos lá, gracinha. Tá usando o bônus, né? Ah, é? Olha isso, fazendo ginástica artística com os bonecos. Mete a porrada neles. A Gabi tá dando uma surra aqui, velho. Eu adoro o beat'em up. Ó, ginástica olímpica também. E é sempre o visual meio cyberpunk desse Streets of Rage. É muito legal, né? Ó, dá sempre uma dançadinha junto. Ó, dois ao mesmo tempo. E tudo isso com muita graciosidade. Esse aqui vai tomar um Hadouken. A Xena, guerreira das ruas. Olha aí. Tem um com um cano. Que apelão. Toma. Que violenta essa mulher aí, né? Boa. Sério que vocês ficam mexendo com a mulher na rua? Então toma. Dá uma surra nela. Não deixa barato, não, hein? Ah, já vou usando o meu especialzinho aqui. Porque nunca se sabe, né? Olha. Pronto. Já era. Galera, quem é que lembra desse game aqui? Esse aqui é sinistro, hein? A Vingança do Shinobi. Nem que tem. Nem que tem. Vem, Nidia. Vem. Ah, você agachou também? Uhum. A bomba aqui. Tem as bombas no meio das cartas. Aí. Isso aí. Ah, tá mais esperto. Engraçado que ele só vai em ti, né? Nos outros ninjinhas que é bom, ele não vai. É. Aqui com os shurikens. Que é esse negócio que ele arremessa. Uhum. Olha aí, de novo. Virtua Fighter, hein, galera? Esse é outro clássico aqui. Só tem jogão bom, hein? Vamos lá. Modo arcade, então. Vamos com a Kira. Fight! One! Red! Go! Aí, ó. Aqui é estilo old school aqui de luta, né? Ah, vai derrubar ele no penhasco? Olha aí! Aí, ó. Caiu. Ah, não. A grama, que susto. Achei que ele ia cair de um penhascão, uma coisa. Aqui, ó. Aqui é a Kira, meu. Tá pensando o que é? Pessoal, o último game aqui que a gente vai conferir hoje com vocês, ó. Wonder Boy in Monster World. Pra quem não sabia, na época, esse jogo, ele saiu nos Estados Unidos e aqui no Brasil eles fizeram uma skin pra esse jogo toda com a temática da Turma da Mônica. Então, aqui, ó. Esse cartuchinho que a gente tem é a versão da Turma da Mônica. Mas o jogo, ele é o mesmo. Só a aparência que muda. E o Turma da Mônica é todo localizado em português brasileiro. Esse jogo, ele é basicamente um RPG, né? É um RPG com alguns elementos aqui de ação. Mas esse game aqui, ele é muito legal, viu? A gente vai ganhando as moedas ali de ouro. Vai podendo melhorar nossa armadura. Nossa... Nossa espada. Nossas armas. E aí, depois, a gente vai ter acesso a elixir, poções. É muito legalzinho esse jogo, ó. É uma gracinha mesmo. Gostei muito do estilo de desenho dele. Ele é bem bonito, ó. A gente poderia comprar as botas de couro. Que custam 30 de ouro. Ai, super necessário. Mas a gente ainda não tem. Olha que legal aqui, ó. No nosso menu, a gente vê o que a gente tem, ó. Escudo não temos ainda. Temos armadura de couro. Botas de pano. E tudo a gente vai melhorar ali. Nosso poder de ataque, poder de defesa e nosso especial. São os amarelinhos ali à esquerda. Então ele é bem legal. Me lembro que, olha, não é um jogo tão fácil esse aqui. Mas ele é muito divertido. Fofinho demais, sério. E aqui, depois, quando a gente conseguir as roupas da água... Sério, só olha o bichinho, por favor. Olha os dentes dele. E ele não era fácil, porque tem que fazer um ataque... Ele começa a andar. A gente não afunda, ó. Porque a gente não tem a roupa especial da água. Uhul! Yay! Chegamos na vilareja. Bom, vamos lá pra avaliação dessa coletânea, então. Bom, acho que pra começo de conversa, é sempre legal que qualquer publisher que queira fazer uma coletânea, juntando um monte de games clássicos pros consoles modernos, eu acho que, assim, isso já é maravilhoso. É um presentão pra quem viveu aquela era dos games e pra quem curte games retrô também, né? Uhul, e a primeira coisa que nos chama a atenção dessa coletânea é a interface ali, o menu, que é uma reprodução de um quarto de um gamer dos anos 90, né? Mas com TV de tubo, aqueles radiosões com umas caixas de som gigantes. Cheio de pôster dos games na parede, e a gente justamente escolhe os games como se estivesse retirando um cartucho da estante, né? Bom, e eu acho importante a gente falar sobre algumas adaptações que a Sega fez. Então, colocar multiplayer pra alguns dos jogos, eu acho que foi bem legal. É, a gente tem a possibilidade de comparar as pontuações com outros jogadores, né? O que é bem legal, porque cria ali alguma competição, ali um certo desafio, pra gente superar a pontuação de outros jogadores, coisa que não tinha na época do Mega Drive, né? E a adaptação do tamanho da tela também pras telas e monitores mais modernos, né? Não é que o game fique esticado, mas eles colocam aqueles quadradinhos ali do lado pra preencher a tela, né? E aqui eles replicaram os gráficos de 16 bits. Então não é remaster nem remake. É exatamente a mesma experiência que a gente teve naquela época, agora nos consoles da geração atual, né? E a mesma coisa eles fizeram com o som, né? O som tá igualzinho, a jogabilidade eles replicaram também. Então, com todos os problemas que alguns jogos poderiam ter de jogabilidade, com toda a jogabilidade específica de outros, a experiência aqui é pra ser a mesma. E o que é muito legal é a possibilidade de ter mais de 50 jogos do Mega Drive sem precisar comprar um console mais antigo, né? Mais clássico. Então, realmente, isso é muito bom. É, a Tectoy recentemente relançou o Mega Drive com alguns jogos já incluídos, só que pra quem quiser ter essa experiência do Mega Drive num console da geração atual, agora a SEGA também disponibilizou essa possibilidade. Só assim, um dos pontos que eu achei bem negativos é que o preço é bem alto. Para jogos antigos que não foram remake nem nada, eu realmente achei que o preço tava bem salgado pra essa coletânea. É, ele tem um preço de AAA quase, né? Na época do lançamento, agora ele tá saindo a 150 reais, o que é um preço salgadinho mesmo. E outro ponto negativo é que eu acho que vários jogos clássicos de Mega Drive poderiam ter entrado nessa coletânea e infelizmente não entraram. A gente pode citar aqui contra Hard Corps, a gente pode falar de Sunset Riders, Castlevania, Ih, Road Rash, Moonwalker, Flashback, que é um jogo clássico. Portal Combate. Então, vários jogos que poderiam ter tornado essa coletânea definitiva de Mega Drive acabaram não entrando. Bom, e por tudo isso, então, a nossa nota pra coletânea SEGA Genesis Classics é 4. Lembrando que as nossas notas seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda ou não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima!